É o Boca, de bosta, lacoste no peito. Caralho, Boca, postaram a foto ali te esculachando, viado. Aonde? Porra, tô caindo de boca, viado. Aonde? Não, aquela foto ali foi esculachada, Boca, papo reto. Parece que realmente tá mamando uma chibanca mesmo. Rapaz, você é louço no homem. Não, ali o bagulho ficou feio, ali você perdeu a postura. Você mamando a perda do GH, Boca. É o quê? Você mamando a perda do GH. Valeu, Leonardo, valeu, White. É o quê, rapaz? Você arrebitou a bunda pra cima mesmo, rapaz? Natal tá longe, o Boca já tá engolindo o peru, menino. É, engolindo. Bota aí, bota aí, Rashi, não escolhe a foto. A fruta que eu gosto, você não gosta não, né, Bruno? Ainda bem que eu não gosto da fruta que você gosta, patrão. Cadê, Rashi? Aqui, ó. Tá namorando quem diria, né, menizão? Quem diria no futuro eu ia ter uma honra, cara? Falava que era da tropa do Sem Amor e o Sem Amor. Sapado Sem Amor. Tem 100 amores, 100, 100 amores. Aqui, ó. Irãinha, safadinha. Hoje eu vou pegar você. Tá vendo aí, ó. A foto aí, ó. Olha o DLG, rapaz, aqui você vai virar membro, tropa. Link fixado no chat, hein. Tá vendo? Aí, ó. Aí, ó. Eita boca, engolidor da... Ô, Boca, que foto é essa, Boca? Mostrou na live, mostrou na live. Aí, ó. Aí, ó. Ainda... E ele sabe fazer direitinho, porque além de ele dar uma babada, ele deixa... Ele deixa... Ele empinou a bunda. Ele deixa empinadinho. Aí, ó, que ele falou pro GH, aí, GH, põe pra fora. GH agora, ele falou... Glú! Eita boca, dá misera. Ô, Boca, fala pra mim, o que você tem a dizer sobre essas fotos aí? Ô, Nô, Bruno, tacou ali pra cima e tudo, viado. Você viu? É, Boca, é, Boca. É, Boca, dá o papo. O que você tem a dizer sobre essas fotos aí? Pega a visão, Nô, Bruno. Isso aí... Vou falar... Ô, Nô, Bruno, isso aí foi antigo, tá ligado? Isso aí foi, tipo, dois... Foi em dois meses e ano. Esse ano... Dois meses e ano. Aí, tipo assim, nós tivamos lá na banheira, entendeu? Isso aí é uma banheira, eu acho. Não é uma banheira, não. É hidromassagem. É hidromassagem. Nós tivamos nessa hidromassagem, ele... Aí, eu... Aí, eu mergulhei, tá ligado? Eu vi que você mergulhou. Aí, pegou a cama, tirou a foto, mas nessa hora aí que eu tive... Tava, tipo, de bunda e pinada, aí foi porque eu quis. Mas, tipo, dentro do cara, eu tava de cara na água, eu tava de cara na água, filho. Eu tava... E não tava de cara de ninguém, não, certo? Não tava. É, Boca, você tem que entender que é óbvio que foi você aqui. Ninguém vai fazer você mamar à força. Não, mas aí eu tava de bunda e pinada, mas eu não tava mamando em quem, não, certo? Não, tá. Ele lançou logo um submarino. Caralho, moleque. Viado, mamar. Ô, Boca, papo reto, mamar, debaixo d'água o bagulho. Não, mas não, eu não tava fazendo... Aí, Boca, Boca. O Enidão falou que tu lançou um submarino. Você é louco? Você é louco, Cachoeira. Fala, Boca. Isso aí foi pelo entretenimento. Você sabe que eu sou o cara do conteúdo, né, não? É, só a chupadinha do conteúdo foi bom, cara. Oita, para com essa porra aí, viado. Tem gente assistindo a live na TV aí, viado. Foi mal, foi mal. Perdei malinha, perdei malinha aqui. Perdei malinha aqui. Ai, e porra não? Ah, corre, né, porra não? Ah, corre.